Música Tem livramento, tem proteção Tem livramento pra quem ora, pra quem usa, pra quem adora Porque eu te abominhamos Tem livramento, tem proteção Pode ser pra ser cegado, quando o mar foi regrado Eu já errou em nação Foi fantástico, foi amado, foi amado, foi amado Foi com ela, perdedia, a casa do mar do seu Já sou um plano, me vou previsitando Vários dias esperando, porém nada aconteceu Nem foi um mundo, foi amado e esqueceu Em que o amado eu era crente tirador Deus te levou o povo e agiu dentro do céu Abatendo em não dar um desejo O que dá medo Tem livramento Tem livramento, tem proteção Tem livramento pra quem ora, pra quem usa, pra quem adora Tem proteção Tem proteção Pode ser pra ser cegado, quando o mar foi regrado Deus já é uma reação Resolveu, levantou uma escrava Pois foi a meridinha do mar Ele voltou, voltou, voltou no palácio E aquele que não se culpasse na tonalinha dançada Mas já lutei, se fez o nome de Deus Deus já é uma reação Não quiseram se trocar O rei lá no manchão, os fecham por nada Mas o Deus do livramento, o rei está na terra Vem, livramento, vem proteção Vem, livramento, pra quem olha, pra quem olha O rei se comprena Vem, livramento, vem proteção Só que fica sossegado, o outro passo foi rirado Deus já é uma reação Não tem mais, se saem fieles Vivem o livramento do Senhor para convosco Vem, livramento, na entrada, livramento Na saída, livramento, na verdade Vem, livramento, na verdade Vem, livramento, na verdade Vem, livramento, na verdade Vem, livramento, na verdade Não diga a gente pra procurar de canhão Dentro da roda pra chamar o prato de leão Fica tranquilo, sim, não pode descansar Entra bem, por onde você passa? Sou teu amigo, sou teu carbo-pobretor Sou jovem, já te louca, não sou bom Sou livramento, pois trabalho como espero Ninguém perde quando digo assim, eu quero Eu sou forte, grande, quer vencer a morte Sou jovem, já te louca, não sou bom Eu sou forte, grande, quer vencer a morte Sou jovem, já te louca, não sou bom Eu sou forte, grande, quer vencer a morte Sou jovem, já te louca, não sou bom